Salve, amigos da Ciência do Clima! O canal está de volta para falar mais uma vez sobre a erupção do vulcão Kilauea, que dessa vez, o encontro da lava com o mar provocou uma explosão que originou uma bomba de lava que atingiu um barco e feriu 23 turistas. Um fenômeno interessantíssimo. Vamos ao vídeo! Enquanto tu observa esse fenômeno interessantíssimo e lindo, que é a lava tocando o oceano, eu quero te lembrar. Se tu curte Ciência e Clima, já desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação desses assuntos de forma séria e sem sensacionalismo. Pessoal, o turismo onde as pessoas vão observar a erupção vulcânica é muito comum, ainda mais no Havaí, que é um local extremamente turístico. E, como o Kilauea está em erupção desde maio, as pessoas estão provendo para poder assistir isso. Eu considero fascinante, apesar do perigo. Não culpo as pessoas, eu também provavelmente iria, se eu tivesse a oportunidade, de poder observar essa erupção. Nesse caso, as pessoas foram de barco observar o momento em que a lava, a milhares de graus Celsius, toca o oceano gelado. Eu acho os vulcões fascinantes, por quê? Porque a Terra esfriou de fora para dentro, e o núcleo da Terra guarda as condições da Terra primitiva. E a única maneira de a gente estudar isso, é através dessa comunicação com o núcleo da Terra e a superfície, que são os vulcões. E o que aconteceu nesse episódio, foi que um barco se aproximou perigosamente desse momento onde a lava vulcânica toca a água gelada do oceano. E foi atingido por uma bomba de lava, do vulcão Klauea. O que é uma bomba de lava? Bomba de lava são fragmentos de rochas derretidas que durante a atividade vulcânica são cuspidas a grandes distâncias. Então, no caso, isso aí a gente chama de tour de lava, onde esse turismo que foi feito por essa embarcação, ele foi até a grande ilha, e no passeio os visitantes puderam observar de perto o momento em que a lava toca o mar. Agora eu vou deixar vocês escutando aí o som original. Bom, pessoal, por sorte, não houve nenhuma morte. Foram, então, 23 passageiros que ficaram feridos, 4 foram levados de ambulância para o centro médico lá, né? 13 estavam em condições estáveis, uma jovem estava em uma situação grave, com uma fratura no fêmur. Outros 9 foram conduzidos ao hospital e o Corpo de Bombeiros determinou que os seus ferimentos eram superficiais. As autoridades não detalharam o número de pessoas a bordo, nem a localização exata do incidente. O barco ficou com um buraco no teto, que foi exatamente onde foi atingido por essa bomba de lava, né? E ele estava coberto de lava, né? Foi uma explosão. Então, segundo o porta-voz aí da Prefeitura do Condado do Havaí, que deu esse depoimento aí. Enquanto eu vou falando, tu vai observando aí as imagens feitas pelos celulares aí das pessoas que estavam a bordo e aí o buraco que a bomba de lava fez no teto, digamos assim, ali, né? Da embarcação. Lembrando a vocês, né, que o Kilauea é o vulcão em maior atividade hoje no mundo. Ele entrou em erupção no dia 3 de maio e forçou a evacuação de milhares de pessoas e destruiu centenas de casas. Pessoal, por sorte, estão todos bem que estavam na embarcação. Era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês, mostrando aí a força da natureza. Mais uma vez, um fato inusitado dessa erupção do Kilauea, que já dura alguns meses aí. Se tu curtiu o vídeo, não esquece aquele dedaço no like, que é muito importante para o crescimento do canal. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho